E para organizar o fluxo de centenas de torcedores, tem esquema de transporte pensado especialmente para os dias dos jogos. O Expresso Olimpíadas é uma linha de trem que começa a funcionar três horas antes da partida e faz o percurso entre a Estação da Luz, no centro, e a Estação Itaquera, que é a mais próxima do estádio. Já teve gente meu que mora na cidade de Tiradentes, que usou e é maravilhoso. Na área de bloqueio, no entorno da arena, só dá para circular veículos previamente cadastrados pelo Comitê Municipal dos Jogos. O Ralf foi de carro até o estádio e já sabe que não é a melhor opção. Demorei uma hora e quarenta, num trajeto que não demora vinte minutos. Então, meu, carro para vir para cá não é muito legal não, melhor transporte público com certeza. Na área de segurança, o efetivo total é de oito mil policiais militares, três mil e quinhentos só nas imediações do estádio. São quarenta homens do esquadrão antibomba da tropa de choque e sessenta cães farejadores. Dentro da arena, são seiscentos policiais. Maria Luíza gostou do que viu. Tem aí um policiamento muito grande, quase a cada esquina, estou me sentindo muito bem. A uma da tarde também teve jogo feminino no estádio olímpico do Rio de Janeiro, o Engenhão. Ao todo, sete estádios vão receber jogos do futebol durante as Olimpíadas. Engenhão em Maracanã no Rio, Mané Garrinche em Brasília, Mineirão em Belo Horizonte, a Arena da Amazônia em Manaus, Arena Fonte Nova em Salvador e a Arena Corinthians aqui em São Paulo. O torneio masculino tem 16 países e o feminino conta com 12 equipes. Eu acho que está tudo colaborando para ser uma coisa bem legal para todo mundo.